No vídeo de hoje eu vou mostrar a melhor addon de Pokémon para Minecraft, então assista o vídeo e veja tudo que essa addon tem. Então vamos nessa rapaziada, agora eu vou ensinar aqui pra vocês como jogar Pokémon Serp e a melhor addon de Pokémon para Minecraft Proctite Detail e Bedrock. Parece que com armadura eu fico meio maromba né? Sem armadura, com armadura. Fiz o projetinho fellas. Primeiramente você nasce com esse botão A, clicando com o botão direito vai começar a aparecer coisas ali no chat. Aí você tem que esperar que o chat vai falar bastante com você, vai explicar, tipo, esse é um mundo habitado por criaturas chamadas Pokémon. Para algumas pessoas, Pokémon são animais de estimação, para outros usam para brigas. Agora vamos ver o seu nome, certo? Não, meu nome é Y-Crazy, certo? Isso aí. Qual geração escolherá? Eu nasci com esse daqui de primeira geração, vocês podem estar vendo primeira geração. Clico com o botão direito e eu posso escolher algum inicial. Sendo eles o Bombassar, o Charmander e o Squirtle, Pokémon de planta, de fogo e de água. Cara, eu sempre escolho o Bombassauro, por quê? Nos jogos de Pokémon, o primeiro ginásio é o aquático. Então você tem vantagem de tipo. O tipo planta é mais forte do que o tipo água. E depois o segundo ginásio é de pedra. E o tipo planta também ganhando de pedra. Então o Bombassauro eu sempre escolho eles nos jogos de Pokémon. Mas como aqui é Minecraft, eu vou de Charmander. Aí tem Charmander aqui bem bonitinho, onde eu posso colocar ele. Para pegar de volta é só segurar o Shift e segurar na tela e apertar o botão direito, viu? Eu pego ele de volta. E assim. E você nasce também com 32 Pokébolas, que serve para você pegar alguns Pokémons. É, porque só serve para isso mesmo Pokébola. Aqui tem uma família de Pidioto. Se eu chegar perto eles podem me atacar, mas ó, vou tentar capturar um Pidioto. Ai, peguei de primeira! GG, moleque! E agora eu também tenho um Pidioto. Bom, é assim que você captura Pokémon. Aí vocês devem estar se perguntando, como faz para evoluir Pokémon? Rapaziada, é muito simples. Se você abrir a crafting table, vai aparecer esses doce raros, as Harry Candy. E essa Harry Candy te dá XP do próprio Minecraft. E quando você chegar no 15 de XP, o seu Pokémon evolui. Ó, isso daqui, toma aqui ó. Isso daqui é um Pokéstop, tá galera? Você abre aqui o Pokéstop, fica batendo nas bolhas e você ganha alguns itenzinhos, tá? Então tipo, é bem legal esses Pokéstop para te ajudar. E eu ganhei uma Super Potion aqui. Para conseguir essas Harry Candy é fácil. Você vai encontrar pelo mundo Pokémon algumas plantas. Essa planta aqui que te dá a Harry Candy. Se eu quebrar para ver se eu pego, é essa daqui ó. Que são as Berry Seeds. Eu colocando ela aqui no chão, ela vai crescer e vai dropar 4 coisas. Ela vai dropar essas sementes aqui. E essa insignia de combate, você consegue derrotando a equipe Rocket. Aqui tem a equipe Rocket. Então você consegue a insignia de combate derrotando eles. Sim, em uma batalha Pokémon. Porém, eu ainda não tenho ataque liberado. Porque se eu clicar aqui no meu Charmander e eu clicar assim ó, eu não vou ter... Ah, bater, eu já tenho ataque porque eu sou nível 10. Então se liga ó, tem várias habilidades. Habilidade 1, 2, 3. Isso é bem legal. Então eu coloco aqui na habilidade 3. E coloco... Agora eu ativo. E atacar criaturas. Agora que ele vai atacar criaturas, eu venho aqui com esse negócio e bato na equipe Rocket. O meu Charmander... Bom, era para o meu Charmander lá atacar. E aí, Charmander? Você vai atacar ou você não quer atacar não? Vai. Cara, eu acho que o meu Charmander só tem habilidade 1, velho. Por isso que ele não está atacando. Ah lá, ele está atacando agora. Cara, caraca, foi o que eu falei, mano. É porque ele só tem habilidade 1. Não, Charmander, tu vai perder. Deixa eu pegar ele de volta. Tadinho do Charmander. Ih, ele já perdeu. Bom, galera, quando você perdeu o seu Pokémon, tem o centro Pokémon aqui. Ele sempre vai estar pelos mapas. Ai, meu Deus, mano. O que você está fazendo aqui, cara? Sai daí. Bem-vindo ao... Não, fala aí primeiro, viu? Mano. Bem-vindo ao centro Pokémon. Quer curar seu Pokémon aqui? Nossa. Tá, eu quero curar, mas não com você. Com a Joy, tá? Aqui, clicando aqui, tem enfermeira Joy. E, bom, falando aqui com a Joy, ela vai curar o meu Pokémon, cara. Aí, curou o Pokémon. Música é bem linda e está aqui o meu Pokémon. Bom, Adventure Rhinos, você está meio estranho, mas já já eu falo com você, beleza? Beleza. Agora eu vou lá tentar lutar contra a equipe Rocket. Ali, ó, cresceu. Foi o que eu falei. A árvore cresceu. Aí, quebrando aqui, ó, eu vou pegando várias e várias sementes, galera. E essas sementes é o que eu uso para fazer o meu Hurricane, meu doce raro. Então, você também tem que ter a sorte, tá ligado? Tá, mas eu derrotei o Maninho aqui da equipe Rocket. E ele dropou algumas coisas, mas não dropou esse guia de combate. Mas ele dropa esse guia de combate, então é só você ter paciência. Agora eu vou entrar aqui no Game Mood para mostrar algumas coisas para vocês da Adam. O legal dessa Adam é que tem muitas coisas, tipo, muitas coisas mesmo. E olha o tanto de Pokémon, galera. Tem muito Pokémon. Tem Shine, tem Lendário, tem muitas Pokébolas e Mega Evoluções e também Dynamax. Já, já vou fazer uma batalha aqui para vocês verem. Antes de tudo, eu só vou evoluir aqui meus Pokémon só para vocês conseguirem ver. Aí, ó, 29. Clica com o botão aqui. Evoluir. Se liga. Clica aqui e evoluir. Aí, gasta meu XP. Bom, é 26 de XP para evoluir um Pokémon, né, galera? Agora eu vou ter que pegar mais a Arcade. Como vocês viram, ele já virou o Charminion. Se eu comer mais um aqui, eu fico com 24. Aqui, 34. Vou evoluir ele para Charizard. Aí, evoluiu. E eu acho que eu não vou conseguir evoluir isso aqui para Pidiote. Consegui também? Caraca, eu fiquei com 4 de XP. Se liga nos meus Pokémon evoluindo, galera. É desse jeito que evolui. Nossa! Pidiote e Charizard. Agora eu já tenho dois Pokémons evoluídos. E tem muitos itens para ajudar nessa jornada. Tipo essa bicicleta. Que você consegue andar muito rápido. Ela sai de saia e bicicletinha. Uma mão vai no guia da minha outra tapa na... Aqui tem a Trade Machine. Para mandar real, eu nunca soube como funciona isso daqui. Então, eu não vou saber ensinar para vocês como funciona essa Trade Machine. Ai, eu quase coloquei para trocar. Meu Deus. Tem a Bússola. Que é tipo a Pokédex. Que mostra os Pokémons, os slots. Isso é bem legal. Aqui, ó. Slot 1. Tá ligado? Tem a Pokédex. Que mostra os Pokémons de todas as gerações. Da primeira e da segunda. Primeira geração. E da segunda geração. Que também tem aqui na Addon. E por último tem esse... Sei lá o que que é. De verdade. Eu não sei o que que é. Deixa eu clicar aqui. Que vai aparecer um vendedor. Sim, galera. Tem muitas coisas úteis aqui. Clica aqui também. Aê. Ah, policial Jane. Aqui tem essa máquina. Que se você jogar o dinheiro aqui. Ela vai te dar algum item. Seja bom ou ruim. Mas, bom. Você pode falar. Pô, não uso TEA pra nada. Mas todos os itens que ela dropa aqui. É coisa que você se usa na Addon. E tem o Rotom. Que ele é um mercado. Ó, o Rotom vende várias coisas. Isso é bem legal. Agora que eu já mostrei muitas coisas. Eu vou mostrar o sistema de batalha pra vocês. Olha só quem voltou. E aí, Rinos. Vamos fazer uma batalha com Pokémon? Bora, mano. Ó. Vamos fazer assim. Você pode escolher três Pokémon. Pokémon. Sendo eles um normal, uma Mega Evolução... Não. Um lendário, uma Mega Evolução e um Padai na Max. Pode ser? Pode ser, mano. Então tá bom. Vai. Ó. Tô colocando aí todo mundo no Game Mode. Escolhe três Pokémon. Cara, eu vou usar esse. Um inicial, né? É, você que sabe. Pode fazer Mega Evolução, sim. Ó, tem Mega Evolução nova. Tem a do Gairadus, sabia? Do Gairadus? É, tem a do Gairadus, do Gengar. Tem umas Mega Evolução nova pra mostrar. Eu acho que eu vou pegar do Gengar, mano. Eu gosto muito desse Pokémon. Pegar do Gengar? GG. Bom, ó. Já peguei o meu, minha Mega Evolução. O meu lendário. Agora falta só escolher o meu Dynamax. O meu Dynamax, eu vou escolher... Esse. Pronto. Tem uma, né? É esse... É o Gengar é brilhante, né? Não, você que sabe. Você quer pegar de Shiny ou não. Aham. Tá, ó. E eu vou te dar aqui as coisas, tá? Não, você pega aí da sua Mega Evolução. Eu pego na minha aqui. Mega Evolução e o meu Dynamax. E se liga. Pra Mega Evoluir, ô Rino, só pra te falar. Ô, Dynamax, você tem que deixar na segunda mão, tá? Ah, tá. Beleza. E aí, já pegou tudo? Bom, Rinos. Agora é estratégia. Você escolhe como você vai começar, tá? Então aqui, vai. Ah, eu comecei agora. Eita. Você sabe batalhar, né, Rinos? Pega o... Você tem esses Versus Seeker com você? Você tá com ele aí, não tá? Tô, tô, tô. Beleza. Agora você clica no seu Pokémon. Escolhe a habilidade. Agora, Evoluir. Aí, Ativar. Toma, tá? E Atacar Criaturas. E venha pro PVP. Aí, tá? Então toma. Mega Charizard versus Mega Gengar. Eu acho que meu Charizard tá tomando pau. Não, Charizard. Não. Ele perdeu a Mega. Vai, bate. Volta a bater. Vai, vai, vai. Bate lá no meu. Bate lá no meu. Vai. Peraí, deixa eu... Ah. Charizard, ataca. Tu coloca Atacar Criaturas. Beleza. Vai. Oxi. Você tá fazendo ele sentar. Meu Deus. Tá. O bom que vai ser o tempo do meu... Charizard? Charizard... Ele não tá fazendo mais nada? O seu Pokémon também não? O meu também não. Então acredita que ele perdeu. Ele já tá tremendo, não tá? É. Ele perdeu. Cara, os dois perdeu. Vamos fazer outra batalha, vai. Isso aí não valeu, não. Volta aqui. Deixa eu curar aqui meu Pokémon. Curei. Eu já vou... Falando nisso, já vou escolher aqui o ataque do meu. Hum, habilidade 3. Ataque ousado. Outro ataque. Vai no ataque secundário. Habilidade 2. Coloquei no meu. Vamos lá. Revoluir. Ativar. E já era. Batalha. Toma, tá? A batalha. Vai atacar criaturas. Vamos lá. Vamos ver. Nossa, o meu acho que... Agora eu acho que o meu ganha, hein? Vai. Aí, o meu vai ganhar. O meu vai ganhar. Ixi, o meu perdeu. O seu já tá tremendo? O meu já tá tremendo. Ih, 1x0 pro meu Charizard, hein? 1x0 pra mim. Tá, vai. Agora eu vou jogar o meu. Tá, tirei o Charizard. O Charizard bateu, retira. Ele já ganhou. Vai, qual você vai escolher agora? Mano, eu vou escolher esse. Então toma, tá? Então toma, meu Articuno. Bom, Articuno. Habilidade 2. Aqui, atacar criaturas. Você escolheu os ápidos. Ele já tá me batendo. Oxi. Vai. Ataque criaturas. Vai, Articuno. Nossa, acho que isso aqui eu vou perder. Nossa, os ápidos estão tirando muito mais. Você escolheu a habilidade 2 ou 3? Eu escolhi a habilidade 1. Nossa, 1. Vai, Articuno. Ataca esse bicho. Ah, mas já perdeu. Ele tá tremendo. Ah, que triste, mano. Pronto, meu já perdeu. Bom, agora é o meu Dynamex, tá? 1x1. Toma, tá? Beleza. Então toma, tá? Tá. Snorlax, eu vou... Mano, ataque... Habilidade 3. Ativar. Toma. E atacar criatura. Vai. Meu Deus, Inus. Olha a demora do seu. Olha o tamanho do meu. E ataca. Vai, 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 Snorlax. Nossa, o Snorlax tá arrebentando o Pikachu. Meu Deus, o Snorlax tá arrebentando o Pikachu. Já era. Já era. Nossa. Caraca, o Snorlax arrebentou o Pikachu, mano. Nossa, então eu ganhei? É, você ganhou. Oh, você tem quantos Pokémon aí? Um, né? Eu só tenho um, que é o Zapdos. Vamos ver o seu lendário contra o meu Dynamex? Vamos. Vai, eu vou colocar ele aqui. Ativar. Tá, habilidade 3. Atacar criaturas. E vai. Pode ir? Pronto, pode ir. Nossa, você já tá arrebentando, meu. Vai. Vamos, Snorlax. Vai, Snorlax. Bate nele, por favor. Não! Atacar criaturas. Evolui, Snorlax. Por favor. Ah, o meu tá sentado. Eu já entendi. Toma. Vai lá, vai lá, Snorlax. Atacar criaturas. Beleza? Vai. O meu, Snorlax, aceitou. Vai, Snorlax. Tá acontecendo. Vai, Snorlax. Meu Deus, o seu vai ganhar do meu, eu acho. Eu acho que o meu ganhou. O seu tá tremendo lá em cima. O seu tá tremendo lá em cima. O meu, Snorlax, ganhou. Ai, meu Deus, Rinos. Ah, eu achei injusto, mano. Não, injusto não. Pô, o Crazy Cat, o da cidade de Osasco, ganhou. E essa é a do Pokémon Server. Tá aqui na descrição. E essa é a do Pokémon Server.